Você ainda não conheceu o Dalton? Não Vamos chegar na pressão, né? Ele fala que você tá afim de uma casa, de uma mansão Ele é virgem, mas... Ele não é virgem, virgem, calma É uma palavra agressiva, virgem, né? Mas ele é mais tranquilo, ele é puro Puro, né? É Vamos, ele tá lá embaixo Tá lá embaixo Ele não é minimal, espera Ele falou, tu, eu vou fazer uma visita pra tu Tá Aqui Você tá bem? Sou Tô percebendo E você, tá bem? Oi Tudo bom? E aí, Dalton? Quanto tempo, pô? Boa tarde, Davi Boa tarde Tá preocupado que foi olhou pra frente aí? Tá bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus Oi, tudo bom? Dalton, Raíssa Tudo bom? Tudo bom Melhor agora Vamos pensar aqui E aí, Dalton? Sai corretor, é? Sou corretor no Guarujá No Guarujá? Tava querendo ver umas casas aí Pra poder me ajudar? É, pra compra, locação anual ou temporária? Comprar Queria comprar umas casas Mas não, tá ali As influenciadoras do Toguro Tadê não manda, caramba Monetizar aí o negócio E aí, você me ajuda? Claro que eu ajudo Quantas suítes? Já tá assim, quantas suítes? É, quantas quartos, né? Quantas quartos? Aí tem casa de 525 metros Tem casa de mil metros Eu só queria uma suíte Mas poderia ter, tipo Dois quartos e um com suíte, entendeu? Aí teria que ser uma Uma edícula No Acapulco Tem algumas edículas lá É top essa, caralho? Sim O que é edícula? Edícula é uma construção que fica no fundo da casa E o proprietário coloca a piscina na frente Quanto vale uma casa dessa lá? Tem uma avena por 750 mil Tem 525 metros de terreno 15 de frente por 35 de fundo Carinha, né? É Se tiver uma coisinha a menos aí Tipo 200 mil, 300 mil 500 até Aí tem apartamento de um dormitório em Pitangueira Frente pro mar? Frente pro mar já é 500 mil um apartamento Frente pro mar Você mora em uma dessas casas aí? Você mora lá no Acapulco? Eu tenho casa no Acapulco Moro já? Tenho Tenho casa no Acapulco Moro sozinho, ué? Não, morar eu moro em Pitangueira Aí eu tenho as casas no Acapulco Moro sozinho, ué? A cara tá morando Então, aí você mora sozinho e tal Moro sozinho Onde é que você mora? Moro em Pitangueira Poderia aí fazer uma visita lá, né? Onde é? Nunca fui Queria conhecer Pode, na rua Sorocaba É? Já veio aqui na mansão Primeira vez que você tá aqui, é? Não, já vinha outra vez Tá falando pra dentro, pai? O que que foi? Oi? Tá falando pra dentro Tá nervoso, é? Tá gelado, é? Tá suando, por quê? Hein? Tá suando, por quê? Tá nervoso, é? Tô fazendo alguma coisa demais? Nossa, eu tô topando assim pra ver Suado Então, vai me levar lá pra conhecer, não? Eu vou Te levo pra essa casa O que você achou de mim? Acheu... Acheu bonito e tal Bonito Você não é daqui Você é do Nordeste, né? Ah, eu sou Nordestina Já fez o Nordeste? Pelo sotaque, já E você é daqui mesmo? Eu sou daqui de São Paulo Eu nasci aqui em São Paulo Mas atualmente eu moro no Guarujá Já ficou com alguma Nordeste, né? Não Tá em vontade? Eu namorei duas vezes e depois já casei Ah, entendi Mas tem vontade? Você é muito namorador, pai Nunca foi pra Micareta? Não Nunca pegou mais de seis mulheres no rolê? Nunca ficou doidão e não sabia pra onde ia? Foi pro after e voltou e dormiu na cama e acordou sem saber com quem Ele parece aquele grau bem certinho, né, mano? Tipo, muito certinho Eu não bebo, não Nunca soltou Eu tava até falando pra ele Eu não conheço ele, Du Eu não conheço ele por conta que eu não ia pra balada Eu não vou pra balada Você é tímido, né? Pelo jeito assim, né? O boy de charme, ele tá? Ele fica assim, é Ele chega a ser mais tímido que eu ainda, hein? Muito tímido Vocês saltem mais, não precisa ficar assim, não Tá nervoso, é? Não Tá, pai Tá, porra? Não Ei, Du Você já, numa consulta, alguém já deu em cima de Tu? Tu me contou algo por cima, né? Já Mulher ou homem? Já os dois, já Como é que você se sonhou? É complicado Porque você quer vender, né, pai? É É, a gente tem que tentar conciliar Mas tem que sempre pensar no trabalho Pra você sair de uma situação, é complicado Mas sempre que tiver um casal Sempre tem que dar mais atenção pro Pro homem do que pra mulher Porque senão o cara se sente É lógico A venda perde na hora, venda Mas tu me vender aqui, se eu fosse lá no seu consultório? Dato, só uma dúvida, pai Dá pra gente analisar seu shape aí? Só com a camisa? Dá Mas eu tô... Você treina? Voltei a treinar Só que, ô mamãe Essa pressão psicológica eu achei que vim da senhorita Eu tô achando que hoje você tá muito desorientada A senhorita quer a pressão no homem Agora eu tô... Porque ele tá muito tímido Eu tenho até... Vamos ver o shape aí, Dato Qual foi a última vez que você sacaram tua camisa, pô? É de marca? Esse aí eu não conheço não, pô É da Arames Cara? Ah, eu tô ganhando de 50 Calma pra pai Tá sem treinar Vamos ver Ele é goleiro, sabia disso? Sai goleiro, ué? Vou goleiro É o Ronaldo É o Ronaldo? Ele já treinou, já Tomou suplemento Treinou hoje? Não, mas ele treina Hoje não Mas tá treinando? Voltei já falo em duas semanas já O que você acha do shape dele? Dá pra melhorar, né? Acho que dá pra melhorar, mas já tem uma maçaria aí Tem que voltar Vou botar um tanquinho aqui Deixa eu ver aqui Tem que rostar, entendeu? Tá, mas é aquelas coisas, né? Mas dá pra ficar mais top Fora as brincadeiras, Adalto Como é que tá as vendas lá no condomínio? Guarujá, tá fervoroso? Porque tá frio, né? Diminui as vendas, não diminui? Tá aumentando Como? No frio, porra? Não, desde... Desde a pandemia agora de janeiro Aumentou muito as vendas lá Qual foi a última casa que você vendeu? É, eu vendeu uma casa de 12 milhões Quanto? Bom O que você falou pra dentro, pai? Ele falou pra dentro Se tu vendeu uma casa de 12 milha, pai 12 milhões E tu tá falando pra dentro Tem que comemorar com nós, pai Já passou tudo certinho, tudo? Já passou tudo, pai 12 milhões Tem que estourar o Xandão, né? Aí a última... Como que é a hora que você são, pai? 12 milha, pai Pressão, né? Pressão Aí a hora que caiu o verdinho na conta É bom Tu ganhou 600 mil nessa brincadeira, é isso? É Mais ou menos Mais ou menos Caraca, pai Aí, vamos virar corretor É A galera acha que é fácil vender uma casa dessa, não é, pai? Não, não é fácil Mas na época você já tem uns clientes fortes aí, né? Olha, tá gravando vídeo ainda lá nas casas? Estou, estou gravando É que assim, já faz um mês que eu não gravo vídeo Por conta da correria, né? Galera, você que tá precisando de comprar casa, alugar casa Condomínio Guarujá, Acapulco, Pitangueiras, Tortugas Qual mais, pai? Marina agora já Tu vendeu de 12 milhões, Acapulco? Acapulco Trincou 12 mil, cara Imagina esse cliente que comprou E a última agora foi de 2 milhões e 600 Caiu mais ali É, lotou muito, pode chegar 180 pau Caralho, pai É o puro, pai Felicidade Mais ou menos isso Tipo assim, valeu a pena Se você vender uma casa dessa por ano, tá suave, não? Então, isso aí é Depende do custo de vida da pessoa Como assim? É porque assim, se você tiver um custo de vida de gastar 5 mil por mês Tá bom porque você consegue manter Mas se você tiver um custo de vida elevado Porque assim, eu faço investimento de imóvel Eu compro, reformo e vendo Então, é a despesa do dia a dia E você, Togu, que tinha um bolinho pra cá Você tá afim de uma casa, como é? Não, na realidade foi ele que fez a última negociação da nossa casa E a gente tá procurando novas casas aí E a gente tá negociando um terreno aí já Pra eu fazer a mansão do jeito que eu quero Só que mansão agressiva, né? Sem ser de quebrada agora Mansão de conteúdo diferente Vamos procurando um terreno aí Parecida com aquela que você tem Parecida, só que do nosso jeito, né? Com uns 15 quartos, uma pegada de fênixi É, a gente vai fazer uma casa legal aí Mas o mercado tá bem aquecido O mercado imobiliário tá bem aquecido Tanto o imobiliário, quanto o automobilístico Tá bem aquecido O que você acha do pijama dela, Fadu? Pijama não, roupa de treino? Roupa de treino Bonita a cor Bolinha? Por que bolinha? Não sei, eu gosto Você gosta? Eu gosto, você gosta? Gosto Fressão não dá Fressão não dá Não, não Não dá Não dá